É assim ó, é assim ó, é assim ó, é assim ó, ei! Permuta a camisa com o olho estampado na meia, o titânio e o pute de mil! Bate-se em cara no trio! Bate-se em cara no trio! Permuta a camisa com o olho estampado na meia, o titânio e o pute de mil! O quê? Bate-se em cara no trio! Bate-se em cara no trio! Vê no ô! 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 Ei, sua ilusão, sei que você é logo o grande E no freestyle manda bem no trio Só que meu freestyle também é grande Se pá, o maior que você já viu É que o moleque tá bravo, se eu faço minha rima Agora, mano, é o pior É que seu tamanho é grande Só que seu talento, sei muito bem que é o menor Não, ele nunca vai ser o melhor Meu talento, você sabe que é o verdadeiro Isso é um grande de povo ou de qualquer coisa Você sabe, eu cheguei primeiro É que para esses caras, você sabe que eu sou alvo e negro A polícia me olha, eu chego de longe Pra eles, eu sou um alvo negro Você tá ligado que eu faço minha rima Minha mensagem agora é oposta Eu tô ligado que você é um alvo e eu vim Vai tirar o alvo das costas Você tá ligado, meu verso é louco Na nível eu sou combatente Meu freestyle é rap nacional Não vou pelas costas, eu vou pela frente Então pode gostar, você sabe que você é o alvo e eu tô teu filhinho Olha que da hora Com certeza, você sabe que eu não tô sozinho Esse é o zoolozão E mano, nunca vai ser um sussurro Esse símbolo da Ventes é muito bonito Só que vai ficar melhor se eu quiser um furo Pode fazer um furo Que eu faço minha rima sempre sequente A vitória tá no meu peito Os aplausos tão na minha mente Moleque, aqui é bravo Faço rima que é de conforme Sua peita é dancorita Melhor de você é seu uniforme É meu uniforme De trio, de guerreiro verdadeiro Daqueles que sempre chegam aqui E faz a pinta sempre ir pra terceiros Sem palma terceiros E você sabe que você sempre vai tentar Só que se eu tô naquele holofote Não tem como você me feitar, muito menos ganhar Não quero feitar, eu não quero ganhar Porque no trabalho eu só sou MC Eu não quero feitar, eu não quero ganhar Eu só vim pra rimar e pra te destruir Você é o corte do drill Você é o drill original É o drill que não tem balaclava Porque sua máscara é natural Não, só mais Até porque eu nunca tô sorrindo Então entenda, minha cara é preta Não preciso balaclava Porque o Covid tá caindo Pega toda a sua visão Se eu precisasse de balaclava Ia ser um sussurro Com certeza eu posto Então entenda que você morre de sono nesse posto Ae, atenção a votação Rápido e rasteiro Parando pra quem gostou das rimas do rap Computado, diferentemente Parando pras rimas do Zulusão Vá, pra um só e com vontade, família Com vontade, é o do rap Zulusão Rápido a zero Mas tudo que vai, volta Já joga a sua mão por alta E quem tiver a vontade Quem tiver gostando Essa é a batalha da Leste A 11 é um metrô de Itaquera Acerto de resistência Nós por nós, caralho Camosia Mais um metra E... Mota esse cara na Leste à Rereza Mota esse cara na Leste Vem! 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 Sabe que agora não tem como você peitar, cê já sai tremendo É o tipo de vici que todo cola aqui na frente, já sai correndo Com certeza você tá ligado que eu te rio com um cigarro sem pigarro Hoje você vai cair aqui, parecendo o Gokudara com essa rima que cai no barro Sem essa de barro que eu faço minha rima e no pintar eu tô muito bacana Você quer falar logo de barra, aprendi viver nele por causa de Mariana Essa é a levada, meu mano, cê tá ligado que eu faço minha rima e repele Na verdade você é máscara de barro, coloca ela na sua pele Não ponho ela na pele, minha pele já é marrom Pra poder combinar com esse beat, por isso que eu tenho o tom no meu som Então você pode até pegar, sabe que eu tô nesse instante Morô em Mariana, morô lá no palco, mesmo assim não virou um diamante Isso é verdade que eu tô distante, no freestyle agora sempre me aplico Olha pra minha cara, não sou diamante, não é massa pra viver na mão de um rico Essa é a levada, meu mano, no freestyle tô equiparado Na verdade eu não sou diamante, freestyle brilhante, nunca lapidado Nunca lapidado, então cê tem que entender nesse instante Se for fazer um diamante, eu prefiro o vermelho que é pra combinar com meu sangue Vermelho é sangue meu, isso daqui é sangue verdadeiro Então se cê quer ser um diamante, lapidado, a sua arte transforma primeiro Eu tenho também primeiro, meu freestyle é um bang O diamante vermelho não é por conta aqui Só do meu sangue, não tô com a minha gang Eu faço minha rima e já sou MC Você tá mais pra rubinho, porque diamante vermelho Não é diamante, é rubi É rubi, tipo o som do Andrade lá na aldeia pra combinar com sua cara E todo som que eu dou, ela fica feia Então cê pode entender, sabe que você fecha nesse instante Pode até ser diamante de sangue, mas se eu comprar ele é esforço pra gangue É, com esforço logo pra sua gangue Se você quer comprar o seu diamante Com seu esforço você levaria só sua família bem mais distante E essa é a levada, meu mano, tá ligado? Nós já se situa É tipo o som dele, nós é o rubi Nós é diamante da rua Terceiro! 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 Aí família, vamos fazer um combinado Vocês pediram terceiro, vocês estão gostando do bagulho Eu tô vendo que tá geral prestando atenção Mas aí, vamos soltar a energia Vamos gritar pras punch aí, mano Tá ligado? Pros moleque mandarem mais punch Pode ir pá E quando ele mandar a primeira, vocês gritar A próxima já vai vir daquele jeitão Tamo combinado? Vamos, tá ligado? Manda pras punch aí Vamo ver, vamo ver se eles estão vivo e ativo do bagulho É isso mesmo Quem que é a Batalha Boca e Duque? É Duque! Vai matar! Vai matar ou vai morrer! Vamo! 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 Tá ligado! O meu freestyle sempre bravante Tô fazendo um rime por causa do time Eu não quero ser logo o diamante Porque eu sou da rua, eu não tô na vitrine Meu freestyle nunca vai ter valor O meu freestyle nunca foi produto O meu freestyle, ele tem o peso líquido Só que argumento é bruto Eu me lembro de quando eu via tudo Lá pela vista do shopping Só que você entendeu que hoje a gente pode Por isso que nós tá forte Eu passava Nightwalk, com certeza era um produto E esses cara me olhava A ilusão, seu cut já tá lá separado Pega fita, é gol de placa Pega fita, é gol de placa Tá ligado a verdade em placa Tá pegando um cut daqueles que te olhava E logo te destacava Cê tá ligado que eu não esperava Que você fosse assim Aqueles que me desmereceu Não vou ter nada de mim Não vou ter nada de você É só você entender que o sistema tá aí Ele quer te destruir Então cê vai matar ou vai morrer Antigamente eu não tinha esse boot Hoje em dia eu tenho raciocínio Eles olhavam, Zulu, cê não tem Só que eu conquistei com meu patrocínio Isso é verdade, se eu faço minha rima é moleque Esse meu patrocínio, o próximo vai ser uma Nike Colab do rap Você tá ligado que eu faço minha rima E eu sou eficiente E pra não esquecer da raiz Chama Colab e junta com a Vents Legal, com certeza essa aqui é a parada Então sua Colab é conventura Por isso que suas rimas é uma piada Então cê pode vender essa pegada Por isso que eu mostro a minha levada Abaixa no pique do fogo e eu venho na skill Matei com a pose de quebrada Olha o pose de quebrada Aqui o quebrada original Eu nunca fui o piada Minha rima foi feita na praça É que rap é levado como piada Porque deixa o povo sem graça Sempre o povo tá sem graça Só que eles tem que entender É uma piada pra vários Piada pra poucos Só que a piada aqui é só você Então o seu peço cê tem que entender Isso você sempre compreender E qualquer coisa se quiser me trombar Não tem piada Eu tô no SBT Vamos aí rapidamente Asteiramente Barulho pra quem gostou das rimas de do Rap Barulho pra quem gostou das rimas de do Luzão Barulho pro Rap também é minha tropa Barulho pra quem gostou das rimas de do Rap Barulho pra quem gostou das rimas de do Rap Barulho pra quem gostou das rimas de do Rap